Meu torcedor brasileiro preferido, estou assistindo o jogo do meu Palmeiras que está levando um coro do Atlético Paranaense em casa E aí a notícia que veio ali ao vivo, o chileno Arturo Vidal se acerta com o Flamengo, né cara Meu, ele conseguiu, ele conseguiu, tanto depois de tanto tirar foto com a camisa do Flamengo Mostar a mulher para dançar fã com a camisa do Flamengo Mandar para as redes sociais e falar que queria jogar no Flamengo, né Teve aproximação aí com o Boca Júnior, cara E aí o Flamengo acelerou, né cara Acelerou a negociação com o chileno de 35 anos Acertou o contrato com ele até final de 2023 E aí já na próxima semana o Arturo Vidal vai chegar aí no Flamengo Para compor esse elenco, ainda mais aí com essa saída do Andréas Pereira, né E o meu time está perdendo aqui, meu Deus do céu Então parabéns aí ao Flamengo, uma contratação de peso, né cara De peso, nome pesado aí para o Flamengo Vai impor muito respeito nos adversários Esse jogador, não tenho dúvida nenhuma, né É uma característica do Flamengo apostar em jogadores desse porte, deste nível, né cara Jogador que pode ainda jogar muita bola aqui na América do Sul No Brasileiro, Brasileirão, Campeonato Brasileiro Na Libertadores É um cara que realmente vai somar aí com o Flamengo E vai botar medo nos adversários, né É óbvio, né O elenco do Flamengo que já é rechado de estrela Põe mais uma estrela deste porte, cara Com certeza vai pôr muito respeito nos adversários, né E aí assim, né, a contratação a lá Flamengo, né Gigante, né, gigantesca, né Assim como é o clube, como é a torcida do Flamengo Que é enorme, mais de 40 pessoas Felizes a este momento aí com a contratação do Arturo Vidal Parabéns, né Seja bem-vindo no Brasil aí Que vai rechear o nosso Campeonato Brasileiro Vai rechear o nosso futebol brasileiro Vai dar uma vida maior aí no nosso futebol Porque a gente tá, a gente vive perdendo jogadores, né Pede jogadores, os caras vão embora, não ficam aqui, né E de vez em quando aparecem umas estrelas dessas Pra dar um, como é que é Dar um ar da graça no nosso show business do futebol aí Beleza? Parabéns aí E vamos aguardar aí, né Como é que vai começar Qual que vai ser a estreia dele A gente sabe que até 18 de julho não pode jogar Mas provavelmente já chega semana que vem aí Pra começar até treinar no Flamengo Porque dia 18 de julho tem que já jogar aí E se integrar aí na próxima fase da Libertadores, né Tem Brasileirão, Copo do Brasil, um monte de coisa aí Beleza, galera? No mais tudo tranquilos Até mais